Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, hoje é quinta-feira, vou fazer minha refeição, acabei de voltar da academia, treinei em jejum, pega a geladeira de maromba aí ó, ovo, clara de ovo, marmita, gelatina light, esse iogurte de proteína, não tô comendo, mas tá aqui na geladeira, porque meu tio distribui, isso aí deixou pra nós, coca zero, L-carnitina pesada da Power, meu irmãozinho, essa é a famosa geladeira do Toguro, que tem hamburgão dos deuses, vai mamãe Toguro, lembra, fez o que ela fez pra nós, cada hamburgão tem 50 gramas, eu vou comer 4 pra dar 200 e 100 gramas de arroz, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, hoje é quinta-feira, vamos ver se é o primeiro fluxo da Z4 no rolê da faculdade, era pra ser ontem, ontem foi o dia do trote, só que choveu o dia inteiro, olha como é São Paulo né velho, choveu o dia inteiro ontem, e hoje olha o sol que tá velho, pega a visão, choveu o dia inteiro ontem, olha o sol que tá hoje, olha isso, pega a visão do sol, como pode, chove um dia inteiro no outro sol, faz ideia, mas é isso aí, vídeo novo se esse ano, tem Z4 no fluxo, fideliza no like, você que não me conhece, meu nome é Toguro, tem um canal no YouTube, é isso que você tá vendo né, segue nós lá, arroba Toguro no Instagram, bora bugar, tamo junto esse ano, nós a meter o ship, carnaval hein, Muzambinho hein, quem for de Muzambinho já dá um salve aí que nós vai tá encostando, é moleque ótimo, pega a visão do nosso hamburgão aí, cada um tem 50 graminha, pega a visão, olha a sua vieira, coisa gostosa, feita de patinho, cebola, e salsinha, sabor, agora que eu tô com fome hein, acho que deu fome aí vocês vendo o vídeo hein, era antes de ir pra aula né, tava gravando aqui no fluxo, pega a visão das câmeras que tava gravando, a GoProzinha, e uma Sonyzinha, colei aqui na funelaria Passarinho, pra ver como é que tá o Corolla né, e o Corolla pai, tá vindo? Tá daquele jeito hein, é surpresa hein, falta o que, falta o que? Ixi Maria, vamos lá ver, vamos lá, dá pra mostrar pra galera? Tá, vamos lá, bora aí, vamos lá ver como tá Isso aí é o para-choque dela pai, o traseiro? Isso aqui é o para-choque já, tá pronto pra ser pintado amanhã, tá começando a montagem, agora que tá saindo, tá saindo hein pai E aí galera, tamo aqui no fluxo da faculdade, primeiro fluxo da Z4 rosa né, vamos tirar o cabaço dela, tá bom pai, tô com a reação da galera, aí vamos ver, será que tem alguém vendo aí, vamos ver Toma 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 Ah sou maldito, gostoso Toma 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 É mano, parece que o fluxo de hoje não ta legal por enquanto né, toca pega visão 6h20 a gente passou na Rua dos Fluxos, estamos aqui na faculdade em Vim Morumbi, faculdade que eu curso Nutrição Mas, que horas são? 6h20, vamos ver mais tarde Primeiro fluxo da Z4 Rosa no rolê Vamos ver a relação da galera bugando tudo 8h40, é o horário do fluxo, tá vazio parece Eu ia gravar agora, mas tô em hora de aula Só vim ver como é que tava o fluxo Primeiro fluxo da Z4 aí, 8h40 da noite Tá começando ainda, nem sei se vai ter Vamos ver Você furou o escapamento pra colar no rolê? 4 em 1, 4 em 1 Pô, o cara furou o escapamento, velho Cadê o rendido, cadê o rendido aí? A Itaprika, ó dia 4 em 1, pai 4 em 1, pai Quebrada que cê é, pai Zona Norte, mano, olha ele nos Curuvi Curuvi? Ele tá a pena, hein, pai Tá, esse aqui vai colocar um projetinho aí Qual que é o projeto dele? Pôr gasolina primeiro, né Gasolina, acabamos de esticar ali Gasolina com outro projeto Colocar 2kg de turbo pra operar o cabeçote Caralho, isso mesmo? Isso mesmo? É, arrancar o recordinho dele aí, ó Quero ver, mano, vai gravar Aí nós vai gravar o avião do bichão, pai É, vox é foda, né, galera, galera, ó Vai, tô, vai É isso aí, pai, satisfação, hein? Já tá lotando aí, ó Aquela hora que a gente passou Nove horas agora Já tá lotando, né, do que tava aquela hora lá Vamos ver se eu... Deixa eu bater só, tô curioso, hein, mano Foda que não vai dar pra gravar muito, velho Vou pedir pra alguma amiga gravar, mano A cena Aqui não passa, velho A dona Mera, velho Pega a visão Falei pra você que não passaria carro aqui, velho Pega a visão Pega a visão, velho Tem um carro no meio do rolê, mano Tem isso aí na sua cidade, velho Pega a visão Carro no meio do rolê, velho Pega a visão Na real, velho Elas não dão nem pra passar a pé, velho Pega a visão, mano Nem a pedra pra passar no bagulho E aí, pai Que satisfação, hein, pai Como é que tá? Quase E o bagulho? Tá da hora aqui, hein Tá lotado É, foda que não passa carro ali, né É nóis, vai sair no canal lá, pai É nóis, hein Fala, rapaz Fala, velho Tá gravando? Tamo aí, tentando É nóis, pai É nóis, caralho Uma meia-noite e meia, velho Tem o que fazer, não, viado? Oi Só a hora? Desculpa, tô gordinho Longa história pra te ficar E esse outro carro de quem? É o Uber teve que guiar Carregou Mas é uma longa história O Uber teve que te guiar O Uber teve que guiar o carro, velho Que porra é essa? Não entendi nada, velho Meu pai Começamos bem A Mercedes Tá lá lá Tem teto Vai fazer a caneca nele Legal pra caralho Essa Mercedes Ele não sabe dirigir muito, então Meu pai Meu pai O que que é isso? Tá ruim, papo Tá ruim, papo Acorda o Zezinho Se a minha mãe tivesse aqui Você ia levar o vado, tá vendo? Meu pai A careca dele Mano, que porra é essa? Meu canal agora é de celular, velho E esse carro é de levar de fundo? É de coleção isso aqui 97 Sério mesmo? Sério, 97 É caro? Não, pior que não, cara Quanto vale? Cara, 20, 20 pau, mano Dá pra valorizar depois Mas pra que porra Num carro de levar de fundo? Vai que se comprava Tipo, de coleção É um antigão, mano Mano, você não pode fumar, viado Olha isso, mano Quem falou quem viu? Ah, é de quem? Seu pai sabe que você fuma, velho Porra, que fumante, velho Caralho O que que é isso aí que você comprou? Vou comer com o outro cara, velho O que que é isso? Tipo de tilápia, atum, arroz de polência Você sabe fazer isso? Sei, faz muito bem Vamos, deixa essa porra aí, velho É automáticos aí? Manual ainda, mano Que cheiro de defunto tá esse carro Olha, que cuzão Não, não, não Não, o cheiro de carro De couro de Mercedes, velho Gostou, Tatu? É legal pro caralho Vai tu na ela? Vamos terminar? Eu te arrasto um bolzinho? Não, mano Não, mas Dava, velho Legal pro caralho Essas meca, velho Olha o bagulho Mercedes legal pro caralho, velho Pega a visão E anda, pai Muito pesado também, né? É, mano, pesado, antigo, né, cara Essa aqui é uma... Assim, foi um achado, tá ligado? Um rolo aí que a gente fez Pegou quase de graça o carro Não deu vale a pena Ah, demorou, desce aí, pai Tá, por exemplo Mas só, mano Fecha o carro aí, né? Eu curto o carro, tá ligado Carro antigo, mano Eu gosto, então Tem teto, pá É, entendeu? 9,7 o carro, pô Tá com 30 mil dólares rodado aí Quanto? 30 mil 30 mil só? 80 mil, caralho Mas ouve corada Então, pra esse ano é pouco, né, mano Entra aí pra eles comerem O que você trouxe aí, pai? Arroz japonês que pediu Arroz japonês Comer 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 Você que tá bom, né? Arroz Lábia Cara, você passou no mercado de rito, né? Molhos na foto Que é, sabe que tá em casa e um molho japonês aí Tudo que tem vindo da sua casa eu tenho medo, velho Por quê? Quantos anos tem isso aqui aberto? Nada, eu comprei esses dias Tá mais moreno por quê? Acho que o som, né, mano? Não tem o cabelo? Não, tem o cabelo não O cabelo tá feio, até queria ter produzido mais pra aparecer aqui na câmera Tá mais moreno, velho Mais forte também, né, as veias de lá E essa porra aí? Isso aqui, ixi Isso aí é drogas, esteroides, anabolizantes Não, na veia? Não, foi, foi o dia 25 que eu fiz hoje É por que ficou assim? Pelo amor, acho que cagurado a gente tirar a veia E essa porra aí? Eu moro, mano, tô fazendo ovo pra você, se eu gostava que era essa Fazer o quê? Ovo pra você Ovo? É, tô fazendo aqui Pô, mas tem carbo aqui? Pouco, eu acho Trajeto? Tri, claro Tri, o peixe, camarão Tem tudo aqui Eu tava com o seu lado de canal Eu tava, né, mano? Que negócio, né Some, depois aparece Quem chamou o seu da puta? Você, mano, quando você me chama, quando você me chama E você não me chamou antes? Adianta, é impossível falar com você Correria? Não, possível você responder, né Você que deve ficar na correria sempre Mas eu troco meu arco aí, toda hora Eu que fui lá te chamar, te resgatar da solidão Você tava aí todo se furando aí Isso Mas e o shape, tá bom? Ah, mano, eu dei uma... Uma... Cadê? Mostra aí Não, mostra o shape Não, mostra o seu também Mostra comigo aí, viado Não, mostra o... Tá bom, mostra o shape Porque a galera ficou bizona Não, tá Elas põem o shape 50 Cadê? Então mostra? Não, tô procurando Não, surpresa Mostra junto com você, surpresa Então mostra, eu tiro também Não, mostra o seu joelho aqui Não, mostra o seu joelho aqui Não, mostra o shape Não, viado Não, você... Não, tá zoado Não, tá legal não, mano Cadê? Deixa eu ver o nível de zoado Não, tá... Será que eu vou ter que estar com o shape Para pegar no... No... Não, mas zoa comigo Pô, tá ruim não, velho Tá bom pra caralho É que sua barriga é um prédio velho Quanto... Quanto... Quanto das lágrimas você tem que vender Para poder... Pô, você ainda está nessa, velho Pô, travou o sistema aí E... Até eu... Por que o Robert te trouxe? Você jura que eles vão ter saco Para ver a história inteira? Não, rápido Deu um minuto Deu um minuto Eu estava vindo, eu ficava muito velho Aí não estava carregando o bagulho lá do... 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 É, aí eu fiquei sem bateria Eu tinha que pedir para o Uber me guiar até... Como você pediu para o Uber? Ficou na rua lá? Não, estava no posto E tinha um carro tomado Que era Uber por sorte E aí você pagou quanto por ele? 20 conto Porra, viado 20 conto contra ele É, mas você vai me... Rebolsar na tua Ah, a gente conta A gente conta Vocês estão cheios de ver isso, né? Amorado Coisa chata, né? Não, não fala nada, não Isso aqui, isso aqui, ó A gente ficou Ficou tudo, isso aqui Drogas injetáveis aí Pois é Só pode, né? Não usa droga fumante Galera, tentei gravar alguma coisinha no fluxo hoje Mas, porra, a câmera estava ruim também Gravei dessa sonizinha Gravei na Google Pro também Acabei... Eu acho que tenho que ir com o carro mais devagar Mas o carro literalmente parou ali Uma pena que o fluxo não deu para gravar muito Estava escuro Tinha que pegar uma parada de dia, né? Mas estou finalizando o vídeo aí Hoje é sexta-feira já, né? Eu já tenho aula São 3 ou 2 horas da manhã Queria agradecer todo mundo que está junto aí Todo mundo que está acompanhando Vou finalizar o vídeo aqui É nóis, galera Valeu Tomei lá, o Felas colou aí hoje Literalmente para vender essa porra dele aqui, ó Cada um, cada um Tamo junto aí Mas É eu que liguei para ele Eu colo aqui em casa e tal E vamos fazer alguma coisa Vamos... Ele estava sumido Também estou sumido Ele está no corredeiro Eu estou no meu Mas nunca brigamos Aí não temos treta, né? Apesar de a galera falar isso Falar aquilo Ele está junto com a gente aí E bora Bora produzir aqui Só depois da manhã, ó Fideliza os felos Fideliza os felos